E aí galera, beleza? Eu sou o RioRanger. Sejam bem-vindos a mais uma Gameplay casual aqui no meu canal. E vamos jogar aqui o Dragon Ball Z Super Boone do Super Nintendo, tá bom? Esse jogo aqui foi um dos primeiros jogos de Dragon Ball Z pro Super Nintendo, né? E é um jogo de luta, como vocês podem ver. E é um jogo... Ele é um jogo bem simples. Ele chega a ser no nível assim do Street Fighter da vida, né? Mas é um jogo bem simples. Normal mesmo. É um jogo bem simples, né? É um jogo de... Vou no modo história aqui. O O. Apertando o Y Soca. O B chuta. E o A solta a magia. Esse é um jogo bem simples mesmo. E você executando os movimentos, você faz a magia. Apertando o botão de magia, claro. E o... É um jogo bem simples. E tá tudo bom. É um jogo bem simples. Mas o segundo jogo é um dos meus favoritos Porque o segundo jogo tem um modo história muito bom Então o modo história do segundo jogo É um dos melhores dessa saga de jogos do Super Nintendo Nossa, perdi ainda Bom, vamos ver aqui então E as vozes desse jogo são demais, são muito boas mesmo Ah, você faz os movimentos aqui e solta um golpe bem especial No caso Nossa, tô apanhando feio aqui Vai, vamos lá Vai, vamos lá Nossa, eu adorava assistir muito o Dragon Ball Z Quando eu era moleque assim, sabe Um dos animes assim que mais me marcou muito E o único jogo de luta que eu joguei desse jogo foi o O Dragon Ball Super Bull todo em 3 Eu tinha um cartucho inclusive Ah, solta aí Desce junto com ele Isso Vou ficar só assim, né Porque Quem sabe eu vença dessa vez Isso Aí Dragon Ball Z marcou muito a minha infância, né Desde a saga do Freeza, do Cell e do Majin Buu A saga que eu mais curti foi a do Cell, né A saga do Cell pra mim foi a mais marcante do Anime E esse jogo de luta vai até a saga do Cell mesmo Então Só o Super Bull todo em 3 Que só tem a saga do Majin Buu Aí Aí nessa parte do game O vídeo tá vindo pra terra, tá ligado Ah, entendi agora Pronto, matei o Egito Agora eu me encontrei nesse jogo, hein Não é no meu nível Muito legal esse jogo mesmo Eu gostei bastante Mas o Super Bull todo em 2 É o melhor do Da Da trilogia De jogos Vou pegar aqui o Egito, né Pra vocês verem como que é Agora eu vou enfrentar o Freeza Olha Agora eu vou enfrentar o T-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Eu vou soltar a magia, né? O filho da mãe bloqueou. Eu vou soltar a magia. Perdi, essa etapa do jogo fica mais difícil. Lembrando que isso aqui é uma gameplay casual, tem sistema de continue aqui, você perder um personagem no caso é equivalente a você perder um continue no caso. Vamos lá. Ae, eu matei. Então eu não posso perder mais nenhum personagem aqui no caso. E esse sistema assim de flutuar no ar e planar no chão foi bem legal. Foi bem legal, foi um sistema bem adicional assim pro jogo de luta assim. Nenhum jogo de luta fez isso na época, só a Dragon Ball Z mesmo. E só por isso foi meio que inovador esse sistema de planar, lutar no ar e lutar no solo. Bem legal mesmo. Ah é, não posso mais usar o Vegeta, eu esqueci. Lembrando que se eu perder todos os personagens eu paro o vídeo, tá bom? Agora é a saga dos androides, tá vendo? Vai ficar só assim na voadora, né? Nossa, a gente energiu o filho da mãe. Vai ficar só assim na maciota, né? Mais um pouquinho já derroto ele. Ah, às vezes eu quero fazer o golpe e não sai. Sei lá como é que faz pra defender o negócio. Acho que agora eu não posso mais usar o Goku, né? Agora eu vou usar o Piccolo agora. Acho que se eu perder o Piccolo já era. Tchau. Tchau, tchau. Ah, eu não posso espirrar agora. Esse jogo só tem um defeito só. É essa movimentação lenta. A movimentação lenta desse jogo que prejudica o desempenho na jogabilidade. Mas fora isso, ele é um pouco inovador. Assim, com os padrões normais dos jogos de luta. Fora isso, é um jogo bem legal, bem divertido. Gostei mesmo. Filho da Mari Mapo. Deixa eu ver... Acho que é o game over, né? Minha força cresceu Olha onde ficou o resto da palavra Ah, tem mais um continue Agora eu posso usar todos os personagens A partir do momento que eu perco todos os personagens Eu recupero todos eles de novo Ah, tem que ter uma tática aqui pra derrotar ele Esse Marker gera que ele é insuportável Nossa, mas que cara insuportável Vamos lá então Toma Ai, isso ainda manchou energia Só mais um pouquinho Bom gente, acho que vou ficando por aqui Essa foi mais uma gameplay só pra mostrar mesmo o jogo Do Dragon Ball Z Super Botoden 3 E eu vou parar por aqui porque senão vai ficar travando o vídeo aí E minhas gameplays tem travado bastante ultimamente Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Valeu e tchau